Você, no azul verde do mar, enamora a praia Você, na onda mendigada, e de amor desmaiar Você, no azul banho do céu, e luz de esbondia Você, é luz, é sol, amor, é canto, é alegria E o mar conte bem alto a história Feliz deste nosso amor Que fale o soberano sol Dos nossos beijos cheios de calor Que o mar conte deste nosso amor Que fale o soberano sol Dos nossos beijos cheios de calor Você, no azul loiro do céu Que nos diz bom dia Você, é luz, é sol, amor, é canto, é alegria Você, é luz, é sol, amor, é canto, é alegria Você, é luz, é sol, amor, é canto, é alegria